Quem tem razão? As pessoas estão com preocupação em relação ao crédito que não baixa até porque boa parte é o barulho do presidente em relação ao Banco Central e não é só isso, não há medidas concretas para o Banco Central entender que você vai ter ali um acompanhamento, uma preocupação tanto de gastos públicos verdadeiros por parte do governo e em relação também à inflação. Bom, boa tarde Piotr, boa tarde todos que nos assistem, eu acho que essa percepção de melhora pode vir de que o governo está se mexendo, está tentando buscar alternativas, não vejo que são as alternativas definitivas, mas de certa forma está buscando alguma coisa para melhorar, para controlar o déficit que vai deixar, a gente teve dados ontem mesmo de que o déficit primário foi de 26,5 bilhões de reais, então assim, temos um déficit, ele é altíssimo e para fechar as contas no final do ano o governo precisa se mexer, mas não sei se tem aí ações até agora que justifiquem esse otimismo. E você não acha que é? Porque na falta de nenhuma coisa, quando começou pelo menos a discutir assuntos como, por exemplo, o arcabouço fiscal, deu essa sensação de otimismo? Porque o mercado mesmo na sexta-feira da semana passada, ou na quinta, não me lembro, teve um otimismo, não, na quinta, depois na sexta caiu na real, foi analisar os números e aí a gente viu realmente uma análise mais realista da situação. Você acha que esses próprios 46% estão vendo isso, ou seja, na falta de nada, quando aparecer alguma coisa, bom, tudo bem, o governo está preocupado com a situação? É, acho que é isso, talvez a expectativa era pior ainda e o que está se vendo, assim, que de certa forma está tentando equilibrar. Agora, o fato é, a gente está vendo gastos mais elevados, a gente está vendo que o déficit é real e quando olha-se o arcabouço fiscal, por exemplo, ele, por exemplo, fala em crescimento e arrecadação, ele quer crescer os gastos menos do que arrecadação. Mas eu não vi em momento nenhum lá na apresentação, naquele PowerPoint que foi divulgado, crescimento econômico, crescimento de outras formas, só que está falando em arrecadação e gastos, simplesmente isso. Então, é preocupante, na verdade. Deputado Lincoln Portela, bem-vindo uma vez mais. Pelo que o ministro Haddad tem falado, ele precisa de uma arrecadação em torno de 110 a 150 bilhões a mais para fechar a conta dele, do arcabouço dele. Só que, de novo, como o Medina fez menção aí, não se vê, digamos, ações do governo para fazer a economia crescer. Que é a maneira mais sustentável de aumentar a arrecadação pública, a arrecadação do governo federal? Na realidade, eu vejo um governo fazendo com que um grande formigueiro e de formigas saúvas possam estar se movendo ou possa estar se movendo. O histórico desse governo comunista, ele é o seguinte, em 88, ele votou contra a Constituição Brasileira. Em 94, ele votou contra o Plano Real. Em 2000, contra a Lei de Responsabilidade Fiscal. Em 2016, contra o Teto de Gastos. Em 2021, contra o Marco Legal do Saneamento. E é um amontoado de pessoas ali que cada uma diz uma coisa, pensa alguma coisa. Nós temos um lado comunista muito sério no governo e temos alguns que não se dizem comunistas, mas estão ao lado deles. Diz-me com quem andas que eu te direi quem és. O governo está realmente sem saber o que fazer, não há norte, não há rumo e não há uma consciência clara e devida com 90 dias, pouco mais de governo. E nós não estamos vendo nenhuma solução clara, nenhuma ideia nítida e nenhum ponto de vista que possa trazer paz ao mercado brasileiro. Pelo contrário, ira, raiva, eu ouvi falar agora sobre o agronegócio, o agronegócio é fascista. Então, pelo amor de Deus, nós queremos o quê com o Brasil? O mercado está indo embora, empresários estão indo embora do país, estão com medo de continuar no país, estão se mudando, principalmente para a Flórida, onde há uma direita que trabalha com o devido respeito com o dinheiro alheio. Então, nós temos realmente um momento muito difícil que o Brasil está atravessando com tendências a piorar. Tendências a piorar, eu concluo, porque nem o próprio Senado, nem a própria Câmara dos Deputados, eles estão encontrando uma maneira correta de resolver esta problemática que o Brasil está vivendo hoje. Denis, vamos lá. O deputado Lincoln Portela lembrou, digamos, do histórico em relação à economia, da posição, sobretudo, do PT e de Lula, inclusive. Eu vou pegar só um dos fatos aí, o marco do saneamento, que foi um avanço, que a gente trouxe a iniciativa privada, até porque as empresas que lá estavam, que aí estavam até o marco do saneamento, não estavam dando resultado. 100 milhões de brasileiros não têm coleta de esgoto. É surreal. Nós estamos vendo, ou não tem esgoto tratado, a situação é muito ruim. Agora o governo está querendo mexer justamente nessa coisa, ou seja, é mais insegurança jurídica para as empresas que atenderam ao chamado novo marco do saneamento, para, digamos, dar um tempo melhor para as empresas que lá estavam, sobretudo porque são ligadas à administração pública, prefeituras e governos estaduais, para que elas possam estender o contrato delas. Um contrato e uma atuação que, teoricamente, ou melhor, na prática foi bastante ineficiente. Se eu gero insegurança jurídica, eu afasto o investidor. Se eu afasto o investidor, a consequência é crescer menos. Se cresce menos, arrecada menos. Qual é a lógica do governo? Difícil de entender. A questão é séria, porque, efetivamente, tudo que é pró-mercado, o governo é contra. Então, vamos buscar investimento externo através do marco do saneamento. Ah, não, vamos revogar porque a gente vai tirar o poder do Estado. Então, na verdade, o que a gente vê é a política da sua forma mais bruta, o poder pelo poder e não pelo crescimento econômico, pelo bem da população, por melhorar as condições dos seus eleitores. Na verdade, o que nós queremos é o poder absoluto, controlar tudo, ter uma arrecadação maior, ter mais dinheiro para gastar. E você citou bem, se a gente estimular os rendos econômicos, a gente tem um crescimento econômico e mais arrecadação. Agora, a gente também pode fazer mais arrecadação através de inflação. Eu aumento a inflação e, consequentemente, vou arrecadar mais. Eu aumento a carga tributária e arrecado mais. Então, o que vemos é assim, o deputado citou bem, é um governo que quer, de certa forma, tem ideias muito comunistas, que quer um governo forte e a população, na verdade, dependente desse governo. Isso eu vejo com grandes preocupações. É, mais gasto, mais inflação, asfixia a população, que é muito claro e é um histórico que a gente já viu recentemente. Deputado Lincoln Portela, tudo isso vai passar pelo Congresso. Seja o arcabouço fiscal, reforma tributária, ou mesmo essa tentativa do governo de, digamos, mexer novamente no marco do saneamento, que foi discutido há muito pouco tempo, foi aprovado há pouco tempo pelo Congresso Nacional. O senhor vê um Congresso favorável a esse tipo de coisa, mudanças dessa maneira? Não, não vejo. Eu nunca me esqueço dos tempos de faculdade, quando alguém perguntou o que era lógica. Aí alguém falou assim, atravesse a Avenida Brasil às 18 horas com uma venda nos olhos e veja o que é lógica. É o que o governo está fazendo. Está colocando venda nos olhos ou estão com os olhos bem abertos para que o comunismo seja, de fato, implantado no Brasil de uma forma célere, porque eles estão fazendo isso, estão com muita pressa, com muita ira. Quando eu falo, por exemplo, que eles citam o agronegócio de fascista, eles estão mostrando isso. Então, isso afugenta as pessoas. E a lógica deles é que as pessoas tenham venda nos olhos. Isso não pode acontecer. Nós precisamos de um Brasil nítido, de um Brasil claro, de um Brasil que cresça, que cresça sem ódio, que cresça com condições, que tenhamos uma reforma tributária que há 25 anos estamos trabalhando para ter no Brasil. E quando há uma oportunidade para que isso aconteça, eles ficam brigando entre si e discutindo coisas de só menos importância. O Brasil é importante. O Brasil é, sim, celeiro do mundo. Bautista Vidal, professor de Enéas, já dizia isso. O Brasil é um país rico e empobrecido, ao passo em que os outros países são países pobres e enriquecidos, e principalmente às custas do Brasil. E não haverá de ser as custas do Brasil que a Venezuela, de que países como Cuba, de que países como a Nicarágua, como a Argentina, haverão de sair do sufoco em que eles estão derrubando todo o nosso mercado. Isso não vai acontecer e teremos uma disputa ferrenha no campo das ideias. Se vocês perceberem, eu não fulanizei, mas eu trabalho no campo das ideias. E o campo da ideia comunista é o pior que existe. Deputado Lincoln Portela e também Medina, muitíssimo obrigado pela gentileza da participação hoje, mas quero agradecer também aos senhores. Ontem a gente tinha esse debate marcado, tivemos que dar do noticiário a suspender o debate e agradecer novamente que tenham aceitado novamente o convite e comparecer hoje. Muito obrigado, portanto, ao Medina e também ao deputado. Senhores, boa tarde. Esse debate acontecia ontem, para você ter uma ideia, a questão econômica está tão sem solução que hoje o debate estava extremamente quente também e a gente manteve a ideia do debate e trouxemos exatamente os mesmos convidados de ontem que gentilmente aceitaram o nosso convite novamente aqui no Proz e Contras. Aliás, sobre a questão do saneamento, o governo está querendo mexer, uma mudança no marco básico do saneamento básico. Nós temos uma situação, 100 milhões de pessoas, quase metade da população não têm acesso à rede de esgoto e não têm acesso à rede de esgoto porque isso não era prioridade e porque as empresas que atuavam se mostraram ineficientes, eu não estou dizendo incompetentes, mas ineficientes porque não avançava o saneamento básico no Brasil. E aí houve uma discussão gigantesca no Congresso Nacional, avançou-se essa discussão, conseguiu-se um novo marco de saneamento, houve muito investimento, muita empresa privada veio para fazer o que, por exemplo, o SAI da sua cidade, o serviço autônomo de água e esgoto ou o serviço de esgoto, seja lá como ele chama na sua cidade ou no seu estado, não estava dando conta de fazer. E agora o governo, essas empresas estão perdendo esse feudo, porque era exatamente um feudo, estão reclamando e o governo quer privilegiar justamente quem estava sendo ineficiente. Claro que isso vai ter discussão também no Congresso Nacional e a gente espera que o Congresso mantenha exatamente a posição de antes. Porque mudar um marco de saneamento em tão curto tempo gera insegurança jurídica e afasta investidores. Se afasta investidor, afasta investimento. Sem investimento, você não tem crescimento do país, muito menos a arrecadação e emprego, que é o que interessa para a população. 4 horas e 52 minutos. A Petrobras anunciou a criação de um grupo de trabalho para rever os procedimentos internos de denúncias de assédio moral e também sexual. A medida acontece após a repercussão de casos denunciados por funcionárias do Centro de Pesquisa na Ilha do Fundão, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Rodrigo Viga está conosco e tem mais detalhes. Oi, Viga, boa tarde. Bem-vindo. Tudo bem, Pioto? Boa tarde para você, para o nosso ouvinte, espectador e internauta da Jovem Pan. Casos de importunação, assédio, até mesmo de abuso sexual, brotaram aí ao longo dos últimos meses. E havia uma reclamação também de profissionais da própria Petrobras quanto à demora na investigação dessas denúncias desses casos. Eles vêm, de certa forma, emergindo com mais frequência desde o final de semana para cá, mas a gente trouxe recentemente aquela notícia que um ex-funcionário, hoje ex-funcionário, era funcionário do Centro de Pesquisa da Petrobras em meados do ano passado. Ele foi acusado de abuso sexual contra uma funcionária do Serviço de Limpeza do SEMPES, que fica nele do governador na Zona Norte da capital. Ele teria passado partes íntimas do corpo dele. No corpo dessa funcionária que fez a denúncia, houve uma investigação interna dentro da Petrobras e hoje esse profissional não faz mais parte dos quadros da companhia. De lá para cá surgiram notícias em grupos fechados, WhatsApp e outras redes sociais dessas mulheres que têm sido abusadas, dizem ter sido vítimas de importunação sexual. Diante disso, Petrobras criou um grupo de trabalho para fortalecer esses mecanismos internos de recebimento dessas denúncias de investigação para melhorar os seus procedimentos. e, é claro, também para ajudar na eventual punição daqueles cometedores desses graves crimes de origem sexual. O presidente da Petrobras, Jean Paul Prat, disse que se solidariza com todas as mulheres que, de alguma forma ou de outra, foram vítimas dessa importunação, desse assédio ou até mesmo do abuso e disse que não vai tolerar na sua gestão atitudes, atos e procedimentos dessa natureza. Vamos ouvi-la aqui na Jovem Pan. Uma das providências que eu solicitei aos nossos gestores e gestoras é uma análise dos nossos mecanismos de prevenção e combate ao assédio e discriminação nos ambientes de trabalho. Vamos dar atenção especial para as violências psicológicas e, infelizmente, até físicas que tenham ocorrido no passado ou possam vir a ocorrer nos nossos ambientes de trabalho. E vamos reforçar a prevenção. pedir que todas as áreas envolvidas com os processos de prevenção, combate, investigação e aplicação de consequências nos casos de assédio apresentem uma análise aprofundada dos nossos mecanismos de proteção às mulheres e outros grupos minorizados e que medidas sejam apresentadas para fortalecer ainda mais esses mecanismos. O presidente da Petrobras é Jean Paul Prats e o grupo de trabalho para melhorar os procedimentos internos contra atos de importunação e abuso sexual. Esse grupo vai ser liderado por uma mulher, uma gerente executiva que vai reportar todas as medidas, todos os procedimentos à diretoria executiva, ou seja, à cúpula da companhia e os primeiros resultados desse trabalho serão colhidos já no próximo dia 20 de abril quando serão divulgados pela própria estatal brasileira de petróleo. Piotr. Muito obrigado, Rodrigo Viga, no Rio de Janeiro. Bom, falando em petróleo, em Petrobras, mas sob um outro ponto de vista, está aqui o Arthur Nogueira. Luiz Arthur, seja bem-vindo. Boa tarde. Tudo bem, Piotr? Vamos falar, na verdade, do preço do petróleo. Isso. Que ontem deu uma disparada, a gente mostrou aqui. Hoje estabilizou, mas estabilizou lá em cima, né? Lá Tamaral. Tá, vamos lá. Quase 85 dólares o tipo Brent, que é a referência para a Petrobras. 80 dólares o tipo WTI, que é do mercado americano. Qual é o problema de estabilizar em 85, Piotr? É que a Petrobras, com essa nova gestão do Jean-Paul Prats, ela veio reduzindo nos últimos meses o preço da gasolina, dos combustíveis, do diesel aqui no Brasil, com base na queda do petróleo. Como ontem disparou e agora estabilizou em 85 dólares o barril, a pergunta é, a Petrobras terá autonomia política para subir o preço de combustíveis aqui no Brasil? A informação que a gente tem, a resposta é não, porque o presidente Lula não só não quer alta de combustíveis, como exige que a Petrobras mude a regra do jogo, mude a política de preços da empresa. E aí, Piotr, a gente sabe que é um assunto polêmico. Até agora, convenhamos, a única decisão da gestão Jean-Paul Prats foi aumentar os próprios salários em quase 50%. O que chama a atenção, sobretudo, o Viga trazia essa informação, é surreal. Surreal. Mas vamos lá, Nogueira, essa estabilização aqui, ou seja, não passou o susto ainda. Na verdade, foi só vamos esperar para ver o que vai acontecer, porque a Arábia Saudita cortou mesmo. Cortou, um milhão de barris por dia, só vai começar em maio, mas o mercado antecipa isso. Claro, claro. Então, estabilizou em 85. É um mercado de futuro, você olha muito para o futuro. Exato. Ou seja, mas se continuar subindo, ou se estabilizar nesse preço muito acima do que o Brasil estava tendo, eu tenho uma preocupação com a inflação, que é outro drama para o Banco Central, que aí vai ter reclamação por parte do governo que não vai baixar juros. Exato. Por isso que o governo Lula não vai deixar a Petrobras subir o preço dos combustíveis, ou seja, vai sangrar o caixa da empresa. Aí precisa combinar com um monte de gente lá. Vamos lá. Temos um mercado, Serginho, é isso? Vamos lá. Mercado aqui, o Ibovespa, agora, 102 mil e nove pontos, há uma alta de 0,5% e o dólar, 5,08, uma alta de 0,40. Aqui é interessante o seguinte, está subindo 0,5% hoje, mas o patamar é muito baixo, de 102 mil pontos. No ano, o índice acumula queda de 7% e desde a eleição do presidente Lula, a Bolsa acumula perdas de 10%. Ou seja, o mercado financeiro não conseguiu, com o arcabouço fiscal, retomar o otimismo pré-eleição. Então, por enquanto, é prejuízo acumulado na Bolsa de Valores. Agora, Nogueira, vamos lá. Não tem arcabouço ainda, né? Não foi nem apresentado na integralidade o texto, não chegou no Congresso Nacional, foi só uma série de PowerPoints, ou seja, está faltando informação, não é? Falta, o mercado aguarda o texto detalhado, que deve ser divulgado nos próximos dias, e o Congresso, como eu sempre digo aqui, pode pegar esse arcabouço nota 5, pode melhorar, nota 8, mas pode piorar e torná-lo nota 2. É aí que mora o perigo. Lembrando que o arcabouço é todo calcado no aumento de receitas e nenhuma medida para reduzir despesas, Piotro. Nogueira, muito obrigado. Obrigado. Está aí, portanto. Então, só para falar dessa questão, tratamos desse assunto, a história do arcabouço precisa ser apresentado de fato, ou seja, na integralidade. Além disso, precisa saber qual será o texto que vai sair do Congresso Nacional. Ou seja, está se lidando com promessas, o governo está acreditando que vai ter uma receita gigantesca para o arcabouço fechar nas contas do ministro da Fazenda. Mas tudo isso é ainda o que se chama de, digamos, sonhos de Nárnia, porque a realidade brasileira é de gastos, de aumento de gastos, que foi isso que aconteceu. A conta não fecha. A lógica do arcabouço é fazer a conta fechar. Bom, termina aqui o Prós e Contras de hoje. Muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. Na sequência, tem o 13 em 1 com o Evandro Cine e seus convidados. Bom, eu fico por aqui. Boa tarde, até amanhã. Jovem Pan.